O Projeto Frutas Vermelhas SP vem crescendo no estado de São Paulo, com um bom desempenho junto aos produtores. Ele começou em Campinas e já se expandiu para outras regiões, como Ribeirão Preto, Avaré, Vindamonhangaba, Guará, Guaratinguetá. Então, temos demanda de outras regiões que a gente vai apresentar para os produtores também, que estão interessados em fazer essa produção. E aqui, para a AgriShow esse ano, a gente traz uma novidade, na qual a gente trouxe o lançamento, na qual a Cate Sementes e Mudas vai iniciar a venda do mirtilo, das variedades Bilotes e Emerald, com mudas de qualidade, feitas em laboratório através de técnicas de micropropagação, que vão conferir a extrema produção para essas mudas. E também, muito em breve, a gente vai estar fazendo o lançamento da frangueza. Produtores que tiverem interesse em adquirir as mudas da Cate podem procurar as casas de agricultura do município, que eles vão ser encaminhados e todos vão ser atendidos.